Já é meia-noite Ligo pra você, mas você não atende E manda mensagem pra mim diz que sim Oh yes O que está acontecendo? Por que está me esquecendo? Eu sou louco por você Vai lá ver, eu estou sofrendo O meu peito está doendo De saudade de você De saudades de você O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sou louco por você 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 Por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você